A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Mas eu vivo como se fosse Hoje pulgarado igual um pate de água doce Aí parceiro eu vou te gastar Você quer inteligente então Aldinho vai multiplicar Porque Aldinho é inteligente, é rima mais nascente É uma soente que rima boa e eu não tô à dor Pra regar você vem com rap na cabeça de todas as pessoas Aí parceiro é inteligência e conteúdo Você não sabe mesmo porque tudo tem escudo É o Geofil na paz Me demora essa batalha só diz que Aldinho vai te matar Porque o que eu prefiro é o lixo Você não vai ter enterrado Vai ter que palmas abaixo do lixo Aí parceiro eu não tenho flow Mas eu sempre puxei do que sempre com medo Eu sempre dou chão Aí parceiro se você me olha Você sabe meu parceiro que você é um riconho Aí parceiro olha só no pão de palhaçada Porque o meu senhor tudo é igual Mas não é mal Ai caralho galera que é isso Vem 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 Eu não sou coiabada Eu danço a canapeta e parece até um bicho da coiaba Aí para farinha Isso sabe que eu gosto é meu trabalho Aí meu monro bagulho essa a gacidade Mente das pessoas não Essa porかな richtor gasta gasta deividade Vem EMFEN realmente da pessoa Mas مت você na o direita Quem tá na cabeça de quem Porque falar de jungle essa pega a cabeça da capengão A mulher manda meu monro eu tô jogando Mas sabe que eu te gasta que mata safuda O barulho é muito louco, irmão, sabe que isso aqui é improvisação Eu vou chutar tua luta, eu vou chutar tua luta, eu vou chutar tua luta, eu vou chutar tua luta Pode usar esse cordão, só não importa, meu nome é uma cacumba O barulho é bom, o barulho eu te gasto, na moral, tu tá ligado, ele é químico, eu nem me afasto Ei, meu cara, na moral, eu faço me derrota aqui, eu moro a comissão metal Ei, meu cara, daqui eu não capo, essa porra desse tênis pegou na boca do sapo Ei, meu caralho daqui, barulho é muito louco, eu sigo no meu carinho Eu vou te gastar, o que foi que falou, eu vou parolar Eu tô jogando, esse é o seguinte GTA E eu tava lá jogando, o barulho é doido, meu mano, aqui é seu ângulo Esse é o ângulo, roubei tua cena no mic, meu mano, nem apertei, nem ângulo Eu tô jogando, eu não sou uma cacumba, eu não sou fechado, você quer, não virar um cacumba e o sapaio Vai parceiro, vai, te deparem, você sabe que eu vi, não se vou nos portar Falou que eu sou sato malete, você quer o sato, porque é o sato no lado esquerdo O sapo não dá no pé, quer ver o sapo? Olha o que eu tô que tem correndo Já tem a minha casa, o outro que tá me mandando E aqui você é só o meu dono Você é só o meu dono pra mim Faz a voz e traz a água pra mim Aí eu cerco, mas o que eu faço? Você tá inteligente e eu chego cerco e tudo que eu faço A gente é alta, você não aguenta É só o meu caro, só a prima toda entra Vai fazer o tipo, vou te entrar Vai ver o meu parceiro aqui, vai rato, não sabe? Eu puxei o conteúdo, olha só, tranquilo Depois eu não tenho estudo, ele puxa a batatação Vai, vai Ainda bem que eu não sou de orar Segura, segura, segura Rapaziada, temos um DJ A Batalha do Tank tem cinco anos Temos um DJ que toca... Seis anos Seis anos de Batalha do Tank Seis anos de Batalha do Tank Em 1935, quando a gente fazia rap em São Gonçalo DJ Harabi Boy Então eu queria que vocês ouvissem Muito valido, eu tô muito valido pra DJ Harabi E o Jornal E o Jornal Vamos que vamos É o DJ contra a Blue Book LT, primeiro voto é seu, ele se votou na anterior LT votou uma zero por ele E que você não conseguiu E vocês não gostaram Antes de ter ganho Eu vou E muitos... Vai, vai. Ajuda Pois a senhora pode pôr que vale pôr que para a próxima